Diretores da Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária participaram de uma reunião para definir detalhes da participação da Secretaria no plano de trabalho do projeto de transferência de tecnologias e inovação em fruticultura irrigada para polos prioritários do estado do Piauí. Nome curto, Profrute, criado pela Embrapa Meio Norte. Na oportunidade, os gestores da SADA dialogaram com o coordenador do programa, o pesquisador Valdemício Ferreira, sobre a parceria que tem como finalidade a integração de esforços entre as duas instituições para execução dos trabalhos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em fruticultura. A Embrapa, a SADA e a FAPEP, além das organizações de produtores de fruta, terão acesso a unidades de referência tecnológica para auxiliarem no processo de ajuste e transferência de tecnologias com espécies frutíferas irrigadas, como, por exemplo, acerola, banana, goiaba, maracujá e uva. Entre as ações que devem ser realizadas, destacam-se a qualificação em transferência de tecnologia de cultivo, manejo, produção e agregação de valor às frutíferas tropicais para o desenvolvimento integrado sustentável com inovação no segmento da fruticultura.